Sejam bem-vindos ao canal TechTutos. Hoje você vai aprender como adicionar o efeito black and white, ou preto e branco, aí no seu vídeo no Adobe Premiere. Beleza? Para importar o vídeo, você vem aqui no menu File, Import ou Ctrl-I, ou se preferir, dá dois cliques aqui nessa parte em branco e importa o seu vídeo. Eu já importei o meu, vou passar para cá para a minha timeline, manter as configurações. O vídeo está em HD, 720p, está nas mesmas configurações da minha sequência. E agora para adicionar o efeito, você vai vir aqui na aba Effects. Se essa abazinha não estiver aparecendo, você vem aqui no menu Window e seleciona aqui Effects, que ela vai aparecer e daí você vai ter essas opções aqui. Beleza? Aí você vem aqui em Video Effects, Image Control, e dentro do Image Control você tem o black and white e é só arrastar para cá. Beleza? Se você arrastar para cá para o vídeo, ele não vai funcionar. Você tem que arrastar para cá, para a barrinha do vídeo. Beleza? Já pode ver o vídeo, já ficou preto e branco. Mas aí se você preferir que ele fique uma parte preto e branco e outra parte colorida, você pode ir passando aqui a agulha até o ponto que você quer que fique colorido ou preto e branco. Daí você dá um corte, Ctrl Shift K. Se você não sabe como cortar o vídeo, o link vai estar na descrição do vídeo, do vídeo que eu ensino. Beleza? E daí você pode adicionar na outra parte que você cortou o efeito preto e branco. Mas calma aí, deixa eu botar mais ou menos por aqui, porque eu quero que essa parte do meio aqui ela fique preto e branco. Arrastar só para cá para ela do meio. Daí você reproduz o vídeo e quando ele bater aqui no corte ele já vai ficar preto e branco, olha só. Beleza? Então é isso pessoal, uma videoaula bem rápida, um efeito bem simples, já está tudo pré-definido, só para você adicionar. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal. Se ficou alguma dúvida desse vídeo, poste nos comentários ou qualquer sugestão, também posta nos comentários. Favorite e até a próxima. Falou!